Música E aí galera, beleza? Tentu tutors na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje iremos falar sobre Windows 9 Então vamos lá Bom, Windows 9 será o próximo sistema operacional da gigante Microsoft Esse sistema terá a missão de fazer esquecer Windows 8 Que desapontou milhares de utilizadores Mas também conquistou novos utilizadores que fugiram para outros sistemas operacionais No vídeo de hoje o canal Tentu tutors irá listar pra vocês Tudo o que você precisa saber sobre o novo e próximo sistema operacional da Microsoft O Windows 9 Então vamos começar pela data estimada para o lançamento Windows 9 será o próximo sistema operacional da gigante Microsoft Com previsão de lançamento para 2015 Entretanto, novo rumor indica que o Windows 9 poderá ser lançado entre setembro e dezembro A Microsoft pode estar prestes a lançar seu mais novo sistema operacional, o Windows 9 Apesar dos rumores recentes de que uma nova atualização do Windows 8.1 Pode atrasar a chegada do novo sistema Um usuário russo responsável por diversos vazamentos de produtos da Microsoft Afirmou que o sistema chegará em algum momento entre setembro e dezembro deste ano Então agora vamos ver o que poderá ter no Windows 9 Então para começar o Windows 9 poderá ter uma interface para PCs e outra para tablets Segundo rumores, a Microsoft estaria pensando em retomar a interface tradicional nos desktops e laptops Deixando a metro para tablets e híbridos Os rumores são de que o Windows 9 previsto para chegar ao mercado no próximo ano Apresentará uma interface tradicional nos desktops e laptops tradicionais Ao estilo do Windows 7 E as tiles em dispositivos com telas menores sensíveis ao toque O Windows 9 poderá ter também foco em nuvem E uma área que o próximo sistema operacional tende a aumentar é o seu foco na nuvem Alguns até acreditam que uma versão do Windows completamente alimentada na nuvem Também está em desenvolvimento Porém, ter algumas indicações iniciais a este respeito De Peter Lee, chefe da Microsoft Acho que é assim que se pronuncia, me desculpem meu inglês Que, sem mencionar o Windows 9 Especificamente, deu a entender que melhorias em nuvem Poderiam muito bem ser parte da próxima versão do sistema operacional Beleza? Então, o Windows 9 também poderá ter a volta do menu iniciar É impressionante como tão pequena a funcionalidade faz toda a diferença Desde que o Windows 8 foi lançado Foram muitos utilizadores que se queixaram da remoção do botão iniciar E do respectivo menu associado Essa alteração obrigou a uma mudança dos hábitos dos utilizadores O que não foi bem visto Segundo o site The Verge Esta pequena, mas muito útil funcionalidade Voltará já com o Windows 9 Windows 9 também poderá ter Cortana Fãs do Windows Phone que implantaram a versão Preview Para desenvolvedores do Windows Phone 8.1 Já estão desfrutando de um dos maiores recursos Recentemente lançados pela Microsoft É um serviço avançado e tem potencial para realmente mudar a forma Com que os usuários interagem com seus dispositivos Rápido, embora a precisão vai melhorar com o tempo Cortana está no caminho certo O que a Microsoft precisa fazer é encontrar uma maneira De trazer o serviço de assistente de voz digital Para o Windows o mais rápido possível Embora muitos usuários tradicionais Possam considerar um pouco estranho E falar com seu computador Cortana oferece uma chance de realmente mudar a forma Com que os usuários interagem com seus tablets e PCs No Windows 9 pode ser a melhor escolha Não só integrá-lo no próximo sistema operacional Como também ajudaria a Microsoft a dar um up Nas vendas de tablets como o próprio Surface Por exemplo Então A última coisa que podemos listar neste vídeo É que o Windows 9 poderá ser gratuito Tal como acontece com a concorrência O Windows 9 poderá ser gratuito Para os utilizadores Que já tenham Windows 8.1 Update 2 Segundo reporta O site VanLuyWack Acho que é assim que se pronuncia O nome do site Esta é uma questão Que ainda não está muito esclarecida Mas a confirmar-se Será uma boa política Por parte da Microsoft Ok galera Então foi o que pudemos reunir neste vídeo Para vocês Esperamos que tenham gostado e curtido Nos próximos tempos Rumores do Windows 9 ainda irão aparecer E aqui no canal Estaremos ligados para trazer Para vocês Quem sabe mais um vídeo Desses rumores No canal Queremos saber o que você espera Do novo Windows 9 Use os comentários deste vídeo Para debater sobre o assunto Então é isso Se você tem o Windows 8 Clique agora no balãozinho Que vai aparecer no vídeo E irá ser redirecionada Toda a nossa série de vídeos Do assunto aqui no canal Se você ainda não for inscrito Clique no botão inscreva-se Logo abaixo E acompanhe o nosso canal Se gostou Dê um like favorito E compartilhe Esse vídeo Nas suas redes sociais Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E curtido Um abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau